Oiê! Décimo vídeo, gente! Tá quase acabando! Esse é o último grupo do Hiragana. São três letras, tá? Ua, Uo, Un. Então, vamos lá. A letra Ua. Lembra da letra Ne, que é parecida com a letra Re? Então, o A é parecido com essas duas letras. A letra Ne é assim, certo? A letra Re é assim, certo? A letra Ua não tem essa curvinha aqui embaixo, essa bolinha aqui embaixo, e não é reto aqui, não é curvado pra fora aqui. Ele é assim. É como se fosse o Ne sem a bolinha. Sem a bolinha. Tá bom? Deixa eu apagar aqui pra vocês não acabarem confundindo. Ua Um, corta. Um, corta. Um, corta. Tá bom? Essa letra Ua não é Ua, é Ua com um W. que é assim que os japoneses lêem. Se lê. Que é assim que os japoneses lêem. Ua. Tá? Segunda letra Uo. Um, dois, três. É um pouquinho complicado, eu acho. Reto, reto, sem tirar a caneta do papel, curva, e aqui outra curva, cortando essa daqui. Um, dois, três. Alguns japoneses escrevem assim. Tá? Um, dois. Um, dois, três. Tá? Essa letra Uo. Próxima letra U. U, 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 É bem simples. Reto, curvinha. Olha que bonitinho. reto, curvinha. Reto, curvinha. Tá? Aqui é bem comprido, e aqui só uma curvezinha aqui. Uma curvada minúscula. Um. Tá? Um. 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 Como que eu vou explicar assim? Um. Ele, na hora de pronunciar L, é como se você estivesse falando um, só que sem mexer a boca, sem abrir a boca. Falar por dentro. Um. Um. Entendeu? Tentar falar com a boca fechada, entendeu? Eu acho que... Eu acho que deu pra entender, né? Eu acho que deu pra entender, né? Tipo, tem coisas em... Em japonês, assim, que é um pouquinho complicado de explicar a pronúncia deles. Mas, eu... Não sei, eu acho que deu, foi o jeito mais fácil que eu achei pra explicar pra vocês. Não existe palavras com essas letras, tá? Só com essas três letras, tá? No próximo vídeo, eu vou mostrar algumas palavras pra vocês, usando todas as letras do Hiragana, tá? E é isso, gente. Valeu pra assistir. Falou. Fui. Ah, só pra completar o vídeo. As palavras que eu vou mostrar nos outros vídeos, eu vou separar por animais, plantas ou alimentos. Eu vou separar, tá? É por categorias, tá? Porque é muita palavra, tá bom? Então tá, gente. Falou pra vocês. Fui. Fui.